A massa é de obra de PSP Os campanhas de RFIDB A minha está perseguida Todo dia, com vontade Como em mim, bem-vindica Obrigado a santa e crime Que eu adoro a minha carcanha Aumenta a inferência Não, a aparelha é sim Não, 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 não Claro que é da ação política Porque a minha música Faz parte Do retrato social E das ideias Daquilo não sou minha Mas daquilo que eu vejo De muitas pessoas Que não têm O grande palco Do espectro em político Para expressar Vamos lá ensaiar Então, um carinço, né? Com uma mensagem de esperança Com uma mensagem de solidariedade Com uma mensagem de luta também Porque acreditamos que tanto a academia Como, enfim, a sociedade civil Articulados e unidos Podem encontrar soluções Para os problemas Que o mundo hoje apresenta, não é? Portanto, eu acho que este evento Mais do que, enfim, um evento Para entreter as pessoas É um espaço de diálogo Entre vários setores da sociedade A academia Os artistas Enfim As pessoas comuns Da sociedade civil Portanto, é um espaço Importante de se promover Então, vai, eu acabo por dizer A austeridade que rouba a esperança E que faz a liberdade Não é dança É o favor do corpo Ok E eu, nessa altura Já entro aqui Dá 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 Pergunta Ganha Que bom, né? Vai ter que estar à bola Já Você está a achar Mas quando foi Procuramos a explosão De uma bomba Interior Partilhamos da poeira Da poesia E da mesma dor Procuramos a explosão De uma bomba Interior Eu intervenho com palavras Em linhas tortas E em direito do peito Enquanto procura inspiração Bocês enfrentam esboço No fundo do poço Enquanto rascunhos Arregaça as mangas Serra os punhos Construa uma bomba poética Faço terrorismo literário Uma poutrislam É uma vertente poesia falada Que Apesar de Também já termos Organizado algumas coisas Publicadas É mais uma poesia Para ser dita E não tanto Para ser Escrita E impressa Vai desde Textos políticos A contemplativos Textos muito pessoais Textos mais A tentar abarcar Uma voz mais social Mas depois tem sempre Este lado de corpo E performance E interação com o público Pergunta O que ganha Quando a lei É baseada No mercado Pense nisto A arte tem esse papel Também tem essa função E é transversal A poutrislam A dança Ao teatro Acho que Destacar a arte De um papel político Não faz muito sentido Mas como se tratam De encontros Espontâneos De pessoas Que têm textos Muitas vezes Desabafos Revoltas Há uma tendência A encontrarmos Muitos textos políticos No poutrislam Mas não é Uma regra É um encontro De pessoas Muito Muito diversificadas E traz essa Essa força De revolta E de Contra o sistema Não é uma regra Mas é muito recorrente Isso aqui Ah, boa E a gente bota Um sexo De percussão Dos moleques Aqui Outro sexo De percussão Dos moleques Aqui E as meninas Para colar Na mão Falam na frente Da mesma Mais Entra Que A gente E a gente Outro sexo Eu senti um bocado necessidade de expor um bocado as minhas ideias, as minhas vivências aqui como imigrante que olha com um olhar um pouco de fora e tal, apesar de estar dentro. É sempre muito político, meu rap é um bocado que eu pensava sobre aquela questão política daqui e tal, local, e comecei o trabalho mesmo do zero. Cara, a minha vida é uma intervenção política, eu sou filho de sindicalista, de uma cidade operária, onde o movimento de esquerda ali era muito grande, meu pai é do movimento de esquerda, então na minha casa tinha reuniões de sindicato, então eu criança já vivia esse meio. Então todo o meu trabalho artístico, desde o início, ele vem do meio interventivo, político, sabe, mas no meu caso eu fui mais radical do que o meu pai, porque eu não assumo partido nenhum, sabe, eu não tenho essa cena de assumir nenhum tipo de partido, acho que deveria mudar esse contexto e tal, não acredito muito nessa cena hoje, sabe. Que bem, fala de mim da copa é, falei de bobo que eu consenho, gar, tem, falei de bobo que eu consenho, falei de bobo que eu consenho, e aí e aí e aí e aí Nunca sabemos que vive nessa renda, junto a pôr e paga renda Tem que ser a soldier, tem que ser a soldier, tem que ser Ela é essa de que você morde No santo chega foi cidade desse mundo moderno Muita simamita, desgaste no mundo inteiro Tudo que limpa moda, lei de dinheiro O dia está fobrando tipo oxigênio, novo veneno Mundo civilizado, grande abertura em minha mano A família sem sustento, calma e tem que dar gol e cruza na camisinha E salta a fronteira para sustentar-se família Exigência, lei da selva, lei da supervivência O dia preserva, conserva, corre ele e selva O que o mestre vai para longe, cerca não é morrido Tanto dor, tanto sol, se não vai virar melhor Minha paciência esgota, minha paciência já acaba Mas trabalho é catenada, crepa, não toma Nunca está livre, nem sociedade Amor é diabo, está controlando necessidade Porque a música é universal Eu escolhi cantar em crioulo Por uma posição mesmo política Sendo que a língua cabo-verdiana Historicamente tem sido marginalizada E a continuidade colonial ainda que há Não só na sociedade portuguesa, mas no mundo todo Nesse sentido, eu escolhi cantar em crioulo As pessoas reagem positivamente As pessoas que não percebem completamente a língua cabo-verdiana Aproximam, perguntam praticamente Outras também decifram a mensagem Porque a minha música, toda a música é política Mas eu posso classificar a minha música Como uma música contestatória De um artista que não se identifica com A forma, com a ordem social, a ordem das coisas Que é uma desordem, automaticamente No sentido de combater a desigualdade E combater o imaginário colonial que ainda existe Na sociedade é uma forma de afirmar a língua Porque como bem disse o Fanon Falar uma língua não significa só Pregar uma gramática, sintaxe ou algo parecido Mas é carregar o peso de toda uma civilização A minha parte dos que estivemos aqui Estamos também ligados à academia E o mundo acadêmico é fechado Não dialogam assim muitas vezes com a sociedade O evento como este Abriu essa barreira que a academia tem E possibilitou que nós, acadêmicos, estudantes Mas também ativistas, artistas, rappers Estivéssemos todos juntos Numa única voz E cantar canções, músicas, dizer poesia Cantar rap Poesia tem que ser de fazer interferência a nível social E quando falas a nível social já estás a colocar a política também no mesmo contexto Por isso, indiretamente ou diretamente, a poesia vai fazer um certo tipo de atrito na realidade. Esta é a minha opinião pessoal acerca do assunto. Outras pessoas podem não utilizar textos tão políticos, mas ela está lá subjacente. Estamos a ver uma coisa, eu penso que uma coisa nova. Eu trabalho muito internacionalmente e devo lhe dizer que nunca vi uma coisa do tipo daquela que nós estamos aqui a ver, que é uma tentativa de fazer um diálogo criativo entre as ciências sociais e o conhecimento científico, universitário e académico com as artes, nomeadamente com a música e com as artes populares da juventude, fundamentalmente daquelas que muitas vezes estão excluídas da universidade, dos bairros periféricos, do rap, do hip hop, também de outras expressões que não estão aqui hoje, como o teatro do oprimido, como o grafite, como o funk, etc. Temos muitas manifestações dessa arte que podia dialogar eventualmente com as ciências sociais. De maneira que nós estamos aqui a fazer um diálogo e é um diálogo, digamos assim, daquilo que nós no meu trabalho chamamos uma ecologia de saberes, o saber académico por um lado, o saber artístico destes artistas que vêm estar connosco, do rap ou slam poetry, que vai ser aliás quem vai fazer o seguimento e toda a coerência de todo o espetáculo. Esta ecologia de saberes é feita exatamente de uma forma que não coloca o pensamento e o conhecimento académico na sua zona de conforto. Por exemplo, se estivéssemos aqui, em vez de estarmos aqui, se estivéssemos na universidade, numa aula, num claustro, é evidente que tudo pareceria ser feito à imagem semelhante e semelhança do conhecimento académico e das ciências sociais. Não, estamos num teatro, num teatro onde, obviamente, estes artistas, aliás, já atuaram noutras situações, que já aliás colaboraram connosco também noutros contextos, sempre com espetáculos, ou seja, no seu próprio terreno. Só que agora, enquanto no passado nós tivemos, por um lado, no caso de um colóquio que realizámos já no âmbito deste projeto, em 2014, o momento, digamos, do trabalho científico de um colóquio e depois, à parte, digamos assim, o momento do rap e o momento do espetáculo que foi dirigido e organizado por eles, aqui vamos mais longe. Trazemos os diferentes momentos para dentro do próprio espetáculo e, portanto, eles são, em grande medida, o espetáculo. Eu próprio estou a intervir, não como cientista social, embora o faça também brevemente, mas também como um poeta da poesia falada e que vou, inclusive, recitar. Portanto, é uma coisa nova, transgressiva, mas penso que só assim é que as ciências sociais, o conhecimento pode avançar e também só assim é que a gente constrói sociedades democráticas, porque, afinal, o que estamos a ver aqui é um exercício de democracia, democracia cultural, democracia de narrativas, semânticas, de universos simbólicos, culturais, de formas de narrar a vida, é isso que nos une e é isso que estamos aqui a fazer. O que estamos a ensaiar são... Com linha a visão é o conceito meu dos meus livros, e a fazer uma música sobre aquilo, vamos ver o que é que vai dar. De maneira que vocês estão a estudar, são todos chilenos... Ok, você tem uma voz maravilhosa, é crioulo, parte é crioulo. A tua letra é muito bonito, aquele que eu entendi, mas eu queria realmente ver melhor. Acho que és-te notável, agora precisas de mais força no palco, a tua presença fica um bocado... Fica ali um bocado. É, põe mais força nisso. Ok. É o que falta. Obrigada. Foi-lhes para casa. Nós ficamos de mães de graça, fascista e de graça, fim do partido de pirouden em te lulaço! Eu vou curtir e busho a carta onde I negotiations, entre a topia e a legião, das sangue para o português e sem interação! Eles gostariam de dearie na obra de servidor, limpeza da liberdade, de proporção e isolamento. O Estado policial, em pleno português, que era muito foi declarado. Ministro da Administração Interna manda tudo obrigado Nacionalista pede para o castigado Prova sem prova foi condenado Um monte desse podia não se tinha enforcado Eu acho que, às vezes, neste momento, é sempre importante os artistas intelectuais reafirmarem as suas posições perante o acontecimento porque nós não somos atores isolados daquilo que passa na nossa vida porque nós consumimos, nós produzimos ideias e quando é a hora de decidir expressar a nossa ideia temos que estar definidos porque no rumo dos acontecimentos ninguém é neutro todos nós temos uma opinião a expressar e não devemos ter medo de expressar a nossa opinião os artigos para os pilotos como não devemos ter visita está gnome umpis ou хocrate que éwon se força a mamia de rewind e a bee a botar Vale Luciano A gente vai aprender e vai conseguir perceber Quais são as diferenças que a gente vai conseguir encontrar na sociedade Então essa é a mensagem que eu passo de verdade Passo de verdade que vim lá do Nordeste e sou o Cabra da Peste E aqui sou respeitado Ganhei esse passo para que saí falado Saí falado e sei qual o papel da universidade É mostrar que é mudar a sociedade Mas respeitando a diversidade Então com o ritmo e a poesia Mostrando que tem muita sabedoria Colocando que de repente a gente sai mais consciente Sai mais consciente conseguindo ler Ler para aprender, ler para falar E é isso que tem que ser para fazer mostrar Para fazer mostrar o que só o papel não vai conseguir fazer Você tem que chegar lá e perceber Que a música também vai lhe contar E é isso que todo mundo tem aqui Saber que vai representar Dentro do Teatro Gil Vicente Espero que todo mundo saia um pouco mais consciente Sabendo que a música tem seu papel Para transformar E é isso Galera vai conseguir mudar Fui criando afinidade com o rap Hoje a minha pesquisa de doutoramento É sobre o rap Você está sendo um contador de histórias Do que você está vendo Não tem nada programado, nada ensaiado Eu trato com muita atenção Na minha dissertação Na minha tese de doutoramento Que eu trabalho sobre o rap Como ativismo político no espaço lusófono Faço um comparativo Do rap A mensagem política que é tratada Em Angola Em Moçambique No Brasil E em Portugal Ele Me encanta E me envolve Por ser um ato de resistência Apesar de que Com o crescimento E com o envolvimento maior Na mídia Há uma cooptação da mensagem E muitos rappers hoje Se preocupam Muito mais com a questão estética Com o estilo Se vai conseguir fazer uma mensagem interessante Para transmitir na mídia Então Perde Esse contato Fundamental Que é a periferia Trazendo a poesia Que relata sobre a própria periferia Para Criar um contexto de intervenção Entre Todos os membros daquela Daquela comunidade Quando Quando não se tem essa preocupação Perde-se Em grande parte O seu objetivo Inicial do rap Por vezes estão bélicas e fatais Porque tanto podem ser cravos Como granadas Intemporais Voltar nessas armas E partir para a guerra Com uma abelha que ferra Uma mulher que berra Com os olhos cheios de raiva Fixados na hipocrisia Internacionalizada Na corrupção globalizada Nos sonhos roubados Na imposição De que só temos dois lados E a procura Da explosão De uma boa Oba Interior Eu acho Que não acontece mais vezes Porque talvez O mundo académico Seja construído De uma forma mais fechada Então Acho que é um privilégio Podermos estar associados A estes espaços Em específico É o SES Com o professor Boaventura Que fazem um trabalho Que também serve Para questionar Toda essa lógica ocidental E esse espaço De investigação fechado Eu acho que é essencial Que os investigadores E académicos Percebam Quais é que são Os sintomas Da sociedade E os sintomas Passam pelos artistas E nós Também temos que aprender Talvez Como é que Conseguimos Que a nossa mensagem Se adocue A este espaço Como é que Conseguimos Criar essa versatilidade Portanto Acho que é uma boa troca E faz todo o sentido Vou falar De desigualdades sociais São coisas Que eles tratam A nível académico Sinto essa necessidade De que seja articulada O suficiente Para que as pessoas Se identifiquem Se calhar Uma preocupação Que eu não teria tanto Se fosse um encontro Pôtre e Silem Regular Aqui acho que Há esse acréscimo De querer Essa identificação Da parte do público O euro Cai por terra Acordo Acho que o financeiro União é muito fácil Quando tem Muito dinheiro É hora de subir Outra finalidade Que não seja Econômica Mas em prol da humanidade As multinacionais Sempre ditando Regras O povo tem que É Tomar o controle As regras Botar o pé no chão Encarar a realidade Agir mais com emoção Menos racionalidade Eu acho que o rap Ele vem mesmo Para contrapor Certo tipo de música Sabe Estava até comentando Com o Mossoró Estava falando com ele Pô mano O rap para mim Ele é a música popular Contemporânea Você não precisa ser músico Para tocar rap Eu estava falando do rap Por exemplo O rap está vivendo Um momento Muito musical Eu acho que talvez Ele com isso Possa ter mais força E voltar a outras origens A origem da intervenção Acho que sim Faz necessário Eu acho que vai aparecer Acho que a música Ela é uma ferramenta Para um lado ou para o outro A música é uma ferramenta Você pode usá-la para um lado Ou pode usar para o outro Agora Para o lado que você usa Eu acredito no lado honesto O honesto é eu falar A minha realidade Ficar retratando a realidade dos outros Que nem sou eu Não acredito muito nisso É a mesma coisa de tese Nego vai fazer tese de mestrado Nego está preocupado com o que você leu Qual foi o autor que você leu Mais do que com a tese que você escreveu E tipo O cara que tu leu Viveu no século não sei lá das quantas No mundo não sei lá Completamente diferente Do que a gente vive hoje É uma referência É uma referência Mas não pode ser essa referência Mais importante do que O teu pensamento Ou tua linha de raciocínio O que me interessa É tua linha de raciocínio Quero lá saber quem que você leu Obrigado A gente tem que lutar contra o golpe brasileiro Porque não dá para temer A gente tem que saber que todo mundo unido A gente vai vencer E vou dar meu recado Para lutar contra qualquer ditadura É mano Você tem que ler o Boa Aventura Quanto maior Quanto mais autoritário O período É realmente Mais visível A intervenção E talvez mais crucial A intervenção da arte E dos artistas Aliás O Vaclav Havel Quando foi a fim Da revolução Na Checoslováquia Ele tinha realmente A ideia E disse-o Muitas vezes Que Os artistas Eram aqueles Que tinham tido Uma liderança Em momentos autoritários Era da arte E dos artistas Que nós demais Devíamos esperar E realmente Ele próprio Que era um autor de teatro E portanto um dramaturgo Tinha essa consciência De que a arte Tem esse papel Nos períodos autoritários Eu penso que a arte Tem um papel sempre O que acontece É que nós estamos A caminhar Mesmo quando vivemos Em democracia Estamos a caminhar Para sociedades Muito autoritárias Eu costumo dizer Que as sociedades São politicamente democráticas Mas socialmente fascistas Há muita gente Que depende dos outros Do arbítrio dos outros Que para comer Uma sopa por dia Tem que ser católico Ou tem que ir a uma sopa Qualquer comunitária Depende da filantropia Das pessoas Está abandonada Tantos velhos Tantos jovens precários Velhos isolados Sozinhos Que dependem No fundo Da filantropia Da ajuda De outros Portanto Esta ajuda Não é uma ajuda Que fortaleça A democracia São pessoas Que de facto Estão a viver Sociologicamente Estão a viver À margem da democracia Apesar de politicamente Serem cidadãos Mas a cidadania E a democracia Para eles Significa muito pouco Os artistas São normalmente Os que se lembram mais Destas pessoas Destes grupos sociais Que estão radicalmente Excluídos São os que os veem melhor São os que os veem com mais força Que lhe dão mais voz Quem vive em situações De risco como esta Não vive verdadeiramente Em democracia Está à margem De um ato arbitrário De um ato de violência E portanto É para isso Que os artistas Normalmente Têm uma capacidade Extraordinária De construir E de dar visibilidade Àquilo que é ocultado Na nossa sociedade Jogo marcado Mal disfarçado Arte, política E ciência Não há paciência A distinção Mata à criação Da sanidade trificada Para não deixar fugir A criação destemalhada E serei eu criador Sem criatura à mistura Não sou porque tu és Porque eu sou uma onda Que precisa de outras ondas Para fazer as marés Cria porra Mas não olhes para o céu Se vives no inferno Considera o teu Se vives na merda Porque has de lavar as mãos Antes de cumprimentar A autoridade Viva ao menos A fome de verdade É isto Vai assim bem? Está Eu nem olho Nem ouvi Eu nem ouvi Pareceu-me que me estava A seguir bem Quer dizer Não sentia nenhum problema Está 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 Pronto Agora é só saber Se como é que é Se vêm lá os moços Hora de estacionamento Que era a grande hora Já que você sabe aquelas histórias Que ninguém esquece nunca Encaixa Eu queria enfatizar a questão de que os Centros Sociais de Coimbra tem uma outra forma Que é muito mais progressista em relação à forma como se produz o conhecimento Porque a música também é uma forma de produzir conhecimento Em particular o rap é uma É uma forma de fazer a sociologia É uma forma de Manter a memória É uma forma de Questionar os paradigmas atuais E outras coisas E nesse sentido O contexto académico Que de uma certa forma Aqui em Portugal É um pouco Muito fechado Eu achei muito interessante Quando, por exemplo, o professor Boaventura disse Que tipo de ciência que só permite pensar O que já foi pensado E porque Há muito conhecimento produzido Tanto na música Ou tanto no grafite E tanto pessoas que têm conhecimento Não conhecimento académico Com cenário científico Que diz que é neutro Que nós sabemos que não é neutro Que a própria academia Subalterniza E por isso é muito importante Esse diálogo Entre a academia E outras formas de produzir conhecimento Que também são legítimas Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A periferia está cada vez mais sendo ouvida e não mais com aquele papel do sociólogo chegar, interpretar a periferia e dizer o que acontece na periferia. Não, aqui foi feito um espaço onde intelectuais participam, mas pessoas também da periferia mostram aquela visão dela, que é justamente isso, porque quando o espaço não é criado para o periférico falar, repete-se a mesma pressão e não se dá voz para aquele que é oprimido. O nosso conhecimento das ciências sociais, obviamente, que todo o conhecimento tem regras, como um filme, como qualquer arte, quer dizer, de música, teatro ou cinema, tem regras, obviamente. Essas regras podem ser transgredidas, mas a transgressão tem que ser uma transgressão regulada, porque senão não é sequer aceito, não é sequer inteligível, sequer, a obra que nós estamos a realizar. E, portanto, temos regras, regras limites, por exemplo, há certas palavras fortes que eu posso dizer num poema, que não posso dizer num livro de sociologia. Como, obviamente, num livro de sociologia é perfeitamente recomendável que eu use notas de rodapé, seria perfeitamente ridículo que eu num poema meu pusesse notas de rodapé. Mas, portanto, são diferentes narrativas. O que acontece é que as diferentes narrativas não são apenas diferentes formas, são diferentes conteúdos. Porque cada forma chama o seu próprio conteúdo, chama a substância da sua mensagem é diferente exatamente pelo meio através do qual ela é transmitida. Portanto, esta ideia do médio, da mensagem, não faz muito sentido estas distinções. Eu vivo inteiramente que quando me situo num ato da criação, que seja a criação poética, é evidente que a minha criação tem outra lógica, o conhecimento tem outra lógica, é outro tipo de conhecimento. Portanto, diferentes meios produzem diferentes conhecimentos. E quantos mais tivermos, maior é a diversidade epistemológica e cultural do mundo. E essa, para mim, é a alternativa à guerra, à violência, que é exatamente isso que vemos hoje nas nossas sociedades. Música 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 Música